Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, senhores e senhores. Senhor presidente, vim fazer uso da palavra no grande expediente, primeiro, para tratar da questão relacionada à nossa audiência pública realizada ontem. Primeiro, obviamente, agradecer à NTT pela disposição, a disponibilidade de vir a Mato Grosso do Sul, é a primeira vez que isso acontece aqui dentro da Assembleia, pelo menos em todo esse tempo em que eu participo aqui na Assembleia Legislativa, que uma agência de regulação federal, com o seu presidente e toda a sua diretoria, sai de Brasília e vem aqui participar de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Segundo, senhor presidente, que a audiência e a proposta apresentada pela NTT, ela frustrou todos aqueles que aqui estavam presentes. E não houve um sequer, ou uma fala, em defesa da proposta apresentada pela NTT. Nessa proposta, conforme foi apresentado ontem aqui, nós temos a previsão, nessa relicitação, de aumentar 67 quilômetros de duplicação, 83 quilômetros de terceira faixa. Agora, imagina, o ano que vem, na previsão, no primeiro trimestre faz a licitação, no segundo semestre assina o contrato, justamente quando vai interar 10 anos de concessão. Nesses 10 anos, que é o que está previsto no contrato, ainda em vigência, a obra deveria estar pronta. Aí nós recebemos a agência, que vem tratar da relicitação e nos apresenta uma proposta que vai fazer. Terceira faixa, 67 quilômetros de pavimentação asfáltica, 10 anos depois de que houve a concessão. Então, assim, aqui foram unânime todos os que se manifestaram. dos deputados que se manifestaram, estavam presentes aqui na audiência pública, os prefeitos que estavam aqui, que vieram para a audiência pública, trazendo os projetos em mãos. Eles fizeram reuniões e audiências públicas nos seus municípios, Câmara, Executivo, sindicatos rurais, associações comerciais, para poder definir quais eram as sugestões dos municípios que eles gostariam de ver contempladas na relicitação, nas obras que vão ocorrer em função dessa relicitação. E todos saíram, confesso para o senhor, senhor presidente, eu fiquei aqui até o último momento e encerrei a audiência pública. Não vi uma manifestação sequer, uma, favorável ao que foi apresentado. Então, o que foi apresentado não serve para Mato Grosso do Sul. Essa é a verdade. O que nós temos que fazer, então, diante disso? A audiência pública, dia 24, é em Brasília, da NTT. Aqui esteve presente, representando a bancada federal, o deputado Beto Pereira. E disse aqui na tribuna que representava, naquele momento, toda a bancada federal e iria compartilhar o sentimento daqueles que aqui estavam. A audiência pública é a audiência escutatória. Você ouve para você definir, alinhar propostas, alinhar projetos, retirar ou não. E o que nós ouvimos aqui não agradou, pelo contrário, frustrou os objetivos que nós pretendíamos da audiência, até porque, quando a NTT disse da audiência aqui, ela fala audiência para acolher sugestões, não houve o acolhimento de sugestões. E não tem como discutir a relicitação se você não discutir a licitação, porque nós ainda vamos ficar mais dois anos sob a concessão da CCR, que não cumpriu. fez o contrato, não cumpriu, descumprimento contratual. Tem que ser penalizada. Então, eu vou fazer uma parte, a vossa excelência. Então, eu quero apenas, eu trouxe de novo o assunto aqui, mas é mais para dizer de que nós fizemos a nossa parte. as manifestações, ouvimos a população, ouvimos as entidades. Mas só isso não basta. Nós precisamos, essa casa precisa, representando o povo sumatogrossense, ter uma resposta satisfatória por parte da NTT. E aí, senhor presidente, aqui foi muito feliz o governador do Estado, que aqui esteve, disse o seguinte, abre aspas, caso tenha problema a relicitação, delega para o Estado, que o Estado licita. Então, eu acho que talvez a grande saída nossa possa ser essa. Ou então, irmos lá no Mato Grosso e saber qual que aconteceu, qual que é o milagre lá, que lá está duplicada, duplicou até a divisa, os lotes na mesma licitação, dividir em dois lotes as estradas, está feito, e a nossa aqui nessa situação. Alguma coisa tem, nós precisamos saber exatamente isso. Quem sabe, para utilizar o modelo de Mato Grosso para se implementar de Mato Grosso do Sul. Senhor presidente, com prazer, concedo a parte à vossa excelência. Primeiro, nobre deputado, parabenizar a vossa excelência, tanto pela participação, pela audiência pública, a toda a equipe, o grupo de deputados que conduziram a audiência pública ontem, talvez a expectativa da população, a expectativa de todos nós não tenha sido atendida. Mas eu nem usei ontem da palavra para os questionamentos que têm a respeito desse assunto, até porque nós fizemos. Com relação ao contrato frustrados, nós aqui nessa casa fizemos uma audiência pública, como pareceu aqui a empresa que toca o contrato, a NTT. Eu penso que nós temos que dividir esse assunto, que está longe de se encerrar. Muita gente acha que é um assunto que vai se resolver numa canetada, não me parece que seja isso, e isso ficou demonstrado ontem. São dois momentos. Uma coisa é o contrato não cumprido, o contrato frustrado, a frustração da população sul-matogrossense, com o principal eixo rodoviário do Mato Grosso do Sul, de quem a quem, quem sofre as consequências é a população, mas a competência, quem tem competência para fazer alguma coisa é o governo federal. até onde entra a NTT, até onde entra o DENIT, até onde nós podemos convocar, chamar esse debate para a bancada federal, para o Poder Executivo. porque, no Mato Grosso, nós temos a mesma rodovia que foi licitada dentro de modelagem. Na hora de fazer o contrato, quem modela é a NTT, coloca para fazer a licitação no Mato Grosso. A notícia extraoficial, porque nós não temos documentos, é que lá no Mato Grosso, os investimentos foram feitos pelo Tesouro. Lá o governo federal investiu bilhões de reais, e por isso lá está duplicado. Por quê? Não é que deu nada para a empresa, é que na modelagem estabeleceu-se, a empresa vai ter que investir X, o governo vai investir X e vai duplicar tudo. no Mato Grosso do Sul, quando fez o processo de licitação, não ficou estabelecido investimento da fonte zero do governo federal. Ficou. Este é o modelo, a empresa vai fazer esse aporte, vai fazer isso. Não cumpriu o contrato. E cá entre nós, nós temos muitas informações cruzadas, mas não temos o dado oficial aqui. A empresa apresentou um dado de prejuízo nos anos anteriores. Tem notícia de prejuízo de 200 milhões por ano. Há uma condenação da NTT como penalidade, que eles passassem a receber só a metade do pedágio, ganhando a justiça. Então, são dois momentos. 1, nós não podemos concordar que simplesmente é um caso de Poder Judiciário, de Ministério Público Federal, como que faz o contrato, faz a concessão, não cumpre, e continua e prorroga. Seria o caso, onde, se não me engano, o deputado Pedro Oceano Neto fez uma manifestação. Por que não encampa isso? Se está tendo prejuízo, se não está, passa a rodovia para o pedágio, passa a rodovia para a União, a União assume a partir de amanhã. E aí, para frente, sim, discutir uma modelagem. Agora, nós não podemos aqui... A gente tem que explicar para a população o que é uma concessão, uma parceria. A concessão é o custo do serviço que vai ser feito pela arrecadação que pretende ser em 30 anos, o investimento e a empresa tem que comprar isso. Ontem eu vi muito a discussão, por exemplo, não estava no contrato passado, a duplicação do anel rodoviário de Campo Grande, muito a menos a mudança do anel rodoviário. Ontem falou da mudança do anel rodoviário, numa continha, desculpe a expressão, mas numa continha que a gente costuma falar de padeiro, está aqui o Achoca, que é engenheiro, junto com o secretário Hélio, nós chegamos ali a 700 milhões. Você fazer o desvio, você fazer a indenização das desapropriações, mudar isso aí. Quem paga essa conta? Ah, é só fazer o pedaço. Quem que vai comprar uma área de 50 quilômetros de rodovia e pagar 700 milhões? Então nós temos que ter bem claro o seguinte, para frente, eu acho que o debate iniciou, não está pronto o projeto da NTT, mas está encaminhando para ser do jeito que eles trouxeram ontem. A mobilização política, o governador, a bancada federal, a nossa mobilização do povo sul-mato-grossense é que pode mudar isso. Agora, eu não vejo alternativa, pelo menos preliminar, de que a gente vai mudar o que eles apresentaram ontem, se nós não tivermos investimento do Poder Executivo Federal, a quem tem condições financeiras de investir. Então o meu posicionamento é de que nós demos uma sapatada inicial, mas isso está longe de se resolver, e nós precisamos movimentar a bancada federal, o governo federal, o governo do Estado, para que haja investimento, sim, da fonte zero do governo federal. Obrigado, presidente, pelo seu a parte. Incorporo ao meu pronunciamento com a palavra o deputado Roberto Rachiocca. Eu gostaria aqui, deputado Jornal Mock, corroborando aqui as suas colocações, ontem nós tomamos conhecimento que, quando a licitação da concessão da 163 em 2013 foi feito um desconto de 52%. Isso, matematicamente, é uma coisa meio que bastante complicada. Uma empresa entra numa licitação, entra com 52% de desconto, logicamente é um contrato quase condenável. Não sei por que a NTT aceitou a homologação naquela oportunidade desta concessão. A agência reguladora tem por responsabilidade fazer a intermediação entre o poder público, a empresa privada e o cidadão. O poder público, porque tem os interesses que é fazer, no caso específico da 163, era conquistar a melhoria, através da duplicação de toda a rodovia, nos seus 847 quilômetros. A empresa privada que busca a concessionária, ela tem por objetivo ter lucro, lógico, ela está trabalhando, ela tem que ter lucro, e o cidadão é defendido a partir do momento que ele tem uma tarifa, no caso específico, de um pedágio que tenha preço justo. Nesse caso específico, ficou tudo atrapalhado, porque a empresa entrou com 52% de desconto, quer dizer, o pedágio não é tão alto, vamos dizer assim, na época com certeza era, mas não fez as obras que tinham que ser feitas, só realizaram 18% da duplicação, 150 quilômetros de 847, quer dizer, menos que 20%. A empresa, nos últimos três anos, não fez mais nenhum tipo de investimento e continuou cobrando o pedágio, desde 2018, 2019, quando ela manifestou o interesse de entregar a concessão, tendo em vista que o seu desconto foi exacerbado, ela não vem fazendo investimento nenhum em duplicação e continua cobrando o pedágio. Agora, e ontem foi confirmado, que foi feito o aditivo, agora é assinado dia 9 de março, para que ela continue mais dois anos cobrando o pedágio, sem a responsabilidade de fazer certo investimento. Isso até depõe contra a agência reguladora, no caso da NTT, porque a missão da NTT é assegurar segurança, preservar vidas e gerar empregos. Quer dizer, não está assegurando a segurança, não está preservando vidas e, muito menos, gerando empregos, porque não vamos ter as obras, vai ter simplesmente a manutenção. Então, eu defendi ontem, inclusive, como no Paraná ocorreu, que, tendo em vista que a CCR, ou a MS Vias, não cumpriu o que estava previsto, logicamente que teria que ter eventuais sanções. Não sei, não conheço o contrato da concessão, mas teria que ter eventuais sanções. Houve danos, perdas e danos, inclusive de vidas nesse processo todo. Sim, modicidade tarifária, que é justamente defender o interesse do cidadão. Bem colocado aqui pelo deputado Paulo Correia. Então, a empresa, não cumprindo, está certo? Não cumprindo o que foi feito, o que foi proposto, o mais correto seria devolver a rodovia que pertence ao Sistema Nacional de Viação. Ou seja, essa rodovia, o MEIA-3, a partir do momento que ela volta para o governo federal, ela faz parte da responsabilidade do DENIT, como no Paraná foi feito. Então, devolve, nós paramos de pagar o pedágio até efetivar uma nova licitação. Agora, o processo que foi colocado, e aí tem aquelas dúvidas, eu vou reiterar o que eu falei ontem, a empresa que esteve em 320 milhões de prejuízos no ano de 2022 e aceita renovar, fazer um aditivo de mais dois anos, isso é bastante complicado a gente entender isso. Depois, se a empresa vencedora da Rota Norte, a Rota Pantanal, aqui, como colocou a V. Exª aí, eu fiz a conta, vai ficar dos 379 quilômetros, vai ser duplicado só os 63 previstos, está certo? Os 90 que já estão, que seriam os 150, mas você tira 32 aqui do anel, sobra 120, 84 de faixa adicional, que não é duplicação, faixa adicional não tem nada a ver com duplicação, duplicação são duas pistas de cada lado com canteiro central, faixa adicional é aquela faixa que você tem em aclive para as carretas encostarem e para o carro, o veículo automóvel passar, então não tem nada a ver. E nós ficaríamos aí nesse trecho norte com 172 quilômetros de rodovia pista simples, quer dizer, um grande retrocesso, considerando que em 2013 vieram aqui para fazer uma licitação para duplicar os 379, isso falando da região norte, e o sul nem se discute, nem se discutiu o sul, quer dizer, nem se falou do sul, ah, que vai incorporar 267, reiterei ontem, tem que ter o projeto ANTT de todo o trajeto dos 847 quilômetros, já bem elaborado, porque foi feito em 2013 para a licitação, ao longo dos anos teve a oportunidade de fazer as várias adequações ao projeto, e além disso, você vai fazer um projeto, uma rodovia 267, são 250 quilômetros, você mora anos, então você editou dois anos para a CCR, ela vai ficar continuando cobrando pedágio na região sul e vai tocar aí, até quando, está certo? Então, eu acho que tem que ter um ponto final. Na minha, só concluindo aqui, deputado, até agradecendo a oportunidade, tem que ter um ponto final. Na minha tese, teria o mais correto, era a ANTT cumprir o que não foi cumprido, romper o contrato com a CCR, devolver para o DENIT, e aí se discute se o Estado vai assumir ou se vai ser feita uma nova concessão pelo governo federal através da ANTT, era isso, deputado. Obrigado também pela parte, deputado Roberto Rachal, que o senhor fez parte da comissão, nós conseguimos conversar muito a respeito desse tema e o senhor tem, acima de tudo, conhecimento técnico como engenheiro de estradas. Deputado Amara Caseiro. Deputado Júnior, aqui a gente também fala em nome de todos os usuários e de pessoas que talvez não estejam acompanhando todas, tudo o que está acontecendo, de fato, e apenas acompanha pela imprensa, pelas mídias. E nós tivemos várias mídias que saíram que o pedágio vai ser aumentado para 238%, outros cento e tantos por cento, além de causar uma insegurança para essas pessoas que querem uma resposta da gente, que querem um retorno desta BR-163. além disso, esse terrorismo de que ainda poderá aumentar, e com certeza, V. Exª deve ter recebido questionamentos sobre isso. Mas como que vai ser isso? Então, o que nos causa tristeza e indignação? Embora a NTT tenha tido a boa vontade de vir aqui discutir, ótimo, porque no outro a gente nem sabe, nem sabia o que realmente estava dentro do contrato com a CCR, mas tinham as competências que ela devia ter assumido dentro do contrato e que não foi respeitado. Então, teve o descumprimento desse contrato. Mas a nossa preocupação, e eu volto a falar, a NTT dá mais dois anos para a CCR continuar com a concessão. E pior, sem exigir nenhum investimento, apenas a manutenção. Então, o que nós colocamos ontem é que nós vamos continuar por dois anos, no mínimo, não é? Porque a gente sabe que isso não vai ser só dois anos. Vendo as pessoas morrendo, e nós não podendo fazer nada. Uma outra questão. Eu ontem perguntei para o doutor Rafael, que é o diretor-geral da NTT, quando é que estaria sendo discutido a outra audiência pública sobre o outro trecho, que eu já acho um absurdo ter dividido. Porque os usuários são os mesmos. Nós queremos a duplicação da BR-63 na sua extensão toda, em toda a sua extensão. Não soube me responder. Então, isso nos causa muita insegurança, e, com certeza, tudo o que foi falado aqui é a nossa indagação também. Se a empresa, se a concessionária está tendo prejuízo, por que ela quer ficar mais dois anos? E sem fazer nenhum investimento? Então, nós temos que ter uma resposta da NTT, porque nós não aceitamos esse tipo de novo contrato que está se desenhando. Obrigado, deputada Mara. O deputado Paulo Correia solicitou o aparte. Eu gostaria de só frisar, porque eu fui ali com o meu amigo engenheiro, o estradeiro, Roberto Rachioka, para falar sobre tudo o que eles falam. E eu queria só entender o seguinte, houve uma licitação, Júnior Mock, você era presidente aqui, em 1963, e aí o cara vem agora dizer que ele deu 50% de desconto. O que nós temos de ver com isso? O cara ganhou uma concessão por 30 anos, aí ele diz que a CCR perdeu dinheiro porque nós abrimos ao Sinop, nós asfaltamos ao Sinop, porque é uma rota de fuga. Que interessante. O que nós temos de ver com isso? E o cara está faturando, fazem quatro anos, com essa conversinha afiada, o pedágio, sem fazer nenhuma melhoria, e tem um tal de obrigação de fazer no negócio, 89 quilômetros por ano, tinha que fazer duplicação, 10% do trecho, não era isso, Júnior? Discutimos aqui na casa, e eu, me espanta, a NTT de quatro, me espanta. E ontem eu vim aqui, eu até me retirei, me desculpa, já estava bem representado pelo Júnior Mock, pelo Rashiok, pelo presidente, Gerson Claro, mas o cara chegar aqui, assumir uma mesa, o diretor-geral da NTT no canto, e o cara dizer o seguinte, quem está inscrito, está inscrito, tem três minutos para falar, e seis horas tem que terminar, e embora. Hello? Veio na Assembleia para ouvir o usuário, veio na Assembleia para ouvir quem usa o sistema, e não quer ouvir, e o vereador que veio de longe para poder fazer pelo menos os três minutos para o vereador, nada, ou estava inscrito ou não estava inscrito. Então, assim, não ouviu nada, essa audiência de ontem não serviu para nada, me desculpa, a bancada federal tem que tomar providência urgente e fazer uma intervenção, CCR não faz nada, está cobrando pedágio, ainda que há mais dois anos cobrando pedágio sem fazer nada. Estou entendendo essa conversa, onde vai parar? E aí, para melhorar, para fazer terceira pista em alguns pontos, e nós discutimos, Júnior Moc, só, Campo Grande até Sonora. Está deixando para trás, Campo Grande e Mundo Novo, 442 quilômetros dos 890. Para trás, ficou para trás, essa coisa é como se não tivesse discutido. Para fazer isso, deputado Coronel Davi, 100% de aumento, pedágio em vez de 7, passa para ser 14. Dois anos, ainda, deixar a CCR faturando sem fazer nada. É o grande projeto caracu para o Mato Grosso do Sul. Queria deixar reservado essa fala, porque se continuar desse jeito, a bancada federal tem que tomar providência, é urgente, fazer uma intervenção na ANTT, porque a agência de regulação acha que isso é normal. A agência de regulação tem que cobrar modicidade tarifária de 7 para 14, está dobrando. Onde é? Cadê a inflação? Agora, o cara deu 50% de desconto, a culpa é nossa? Então, é uma rodovia importante para o Estado, mas deixou de ser discutida a BR-262, Três Lagoas, Corumbá, deixou de ser discutida a BR-267, lá, Bataguaçu, até Porto Murtinho, e acho que está tudo normal. Se não tem competência para tocar, cede para o Estado que o Eduardo Rio do Governador toca. Obrigado. Mara, para concluir. Então, adendo, não há o que se falar em aumento de tarifa, pelo menos nesses dois anos, não há, que foi ontem que nós falamos, não há o que se falar. Se nós não vamos ter investimento, apenas eu queria só fazer esse adendo. Bom, concluindo a minha fala, o que nós ouvimos aqui foi o retrato da nossa audiência pública de ontem. Então, não dá realmente para a gente ficar assistindo os fatos acontecerem, fatos que interferem na nossa vida, na vida da população de Mato Grosso do Sul. A 163, todos sabem, é a principal artéria rodoviária do Estado. Todo sul-mato-grossense passa por ela, a menos que não venha a Campo Grande, ou não saia, mas em algum momento utilizou ela. Então, eu vejo que é com extrema preocupação, eu falo que foi importante, porque se a 13, em 2013, ela tivesse saído de lá, vindo aqui, nós tínhamos interferido mais no projeto e podíamos estar numa situação diferente. Então, acho que o momento é oportuno, é esse, e entendo, senhor presidente, que se o senhor assim concordar, nós irmos daqui, marcarmos no Mato Grosso, vamos sentar lá no Estado do Mato Grosso e verificar como é que foi feita a concessão, quais as diferenças do contrato de concessão de Mato Grosso do Sul e como é que houveram os investimentos fora aquele, obviamente, da própria concessionária. Eu acho que ali nós vamos encontrar, talvez, o modelo correto para ser aplicado em Mato Grosso do Sul. Mas, parado, nós não podemos ficar diante dessa situação, porque daqui a uns dias ele cita, ele cita, a obra começa, enfim, sobe o pedágio, 130%, Paulo Correia, eu fiz a conta aqui, eu até brinquei ontem, eu falei, eu gasto R$ 19,80 para ir daqui a coxinha, hoje, nos três pedágio, iria para R$ 45,00. 40% do que eu gasto de combustível, eu vou gastar, do valor gasto de combustível, você vai gastar de pedágio. Então, é um valor extremamente alto, essa considerável. Então, essas discussões todas, nós temos que discuti-las antes do processo de relicitação. E o momento oportuno é agora. Agradeço a todos, agradeço a todos que participaram, agradeço a todos aqueles que contribuíram e colaboraram, que estiveram presentes, prefeitos, vereadores, imprensa toda, para que nós pudéssemos fazer a audiência pública de ontem. Embora o projeto apresentado frustrou, mas é importante porque nós nos apoderamos dessa situação e acho que nós temos que continuar. Não dá para fazer uma audiência pública e largar também, não. Um abraço, muito obrigado. 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 Obrigado.